Se tudo está difícil, a multidão já te canso, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerem, enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão.